Reptilário, vamos que vamos. Olha, Patrícia, olha esse tubarão. Espetáculo. Piranha. Tubarão. Piranha vermelha? Piranha vermelha é aquilo ali. Aquilo é um tubarão. E quem era mais eu? Olha esse aqui. Olha que interessante esse. Aquilo é um tubarão. Aquilo é um tubarão. Nossa, que diferença, né? Iguana. Ah, iguana, Cris. Iguana verde. Eles gostam de luz, tá vendo? Ah, e tinha história também dos répteis aqui. Olha o tamanho do casco desse... Dessa tartaruga. Olha o tamanho desse casco natural também. Cadê? Cadê? Existe. Tá escrito jacaré? Não, não. Ali, olha. Proibido alimentar os animais Deve ser lá pra baixo Olha o tamanho da criança Olha o tamanho dessa criança Meu Deus Que coisa grande Olha isso Olha isso Olha o rastro dele E a gente vê de perto Eles são malucos Eles botam o negócio mesmo na cara do gomel Eles são doidos A gente tem contato muito próximo dos animais Olha o tamanho dessa criança Parece até que é de mentira Olha o Patrícia É de borracha É de borracha Caraca Nem se mexe Nem se mexe Estão nem aí pra nada Barriguinha cheia Intactos Nossa Aqui tá quentinho Aqui vai ter as cobras Quer apostar? Olha lá Olha as cobrinhas Aqui Cadê? Aqui uma aqui Uma não, duas né? Olha lá A pitão Cadê a pitão? Olha ela aqui Olha ali o tamanho Olha ali o tamanho Parece a árvore Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Olha o tamanho dessa pitão aqui Olha, você trocou a pele Olha ali o tamanho da pitão aqui Olha o tamanho da pitão aqui É fila É fila, é Pô, muito maneiro Muito maneiro Patrícia Olha aqui Muito maneiro Olha lá Olha ela Olha o tamanho daquela criança Mano Olha lá Soltando a casca Grande Grande Isso é jiboia? Não, isso é pitão Pitão Aqui é anaconda Tão pequeno Anaconda? É, anaconda Anaconda amarela Olha ela olhando pra gente Olha Olha, Patrícia Faz som, faz som Uau Aqui é top Saída de emergência Olha 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 Tartaruguinha feia Parece Tá todo mundo dormindo Mano Hidrossauro 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 Olha Eita Que pede Parece até um Um mini Godzilla Fica aí Fica aí Fica aí Olha 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 Um aqui Dentro da água Tá me mostrando Olha Olha Esse aqui Dentro da água Meu filho Que troço Rupilante Aqui Mas vem Pra você ver Olha Aqui A gente não A gente morre De bobeira Dentro do mato Sabia Não vê as coisas Não A gente não vê Nada A gente acha Que enxerga Os bichos São muito Camuflados Olha Esse aqui Na pele De uma serpente Olha Esse aqui Tartaruga Estrela Indiana Parece um desenho Esse aqui Parece que fez Coupir de madeira Olha Que espetáculo Na pele De uma serpente Olha É Na pele De uma serpente Na anatomia De uma serpente E é uma pele Cadê ela Aqui Não Tá Boa De Madagascar Olha Isso Gente Boa Da Jamaica Onde é que ela está Quero ver se a gente vai achar ela Vamos lá Como é que a bicha se esconde Acabou? Acabou Para lá não tem salão A gente não veio aqui Claro que não Tem uma saída Não é Patrícia Pitão Pitão Olha o tamanho Dessa criança Gente Pitão Pitão Vai Irmânia Tá pensando O que é brincadeira Não vai isso não Não vai isso não Está dormindo Cobra de milho E aí atrás Ah é Olha Tamanho Que o tamanho Que o tamanho Falsa coral De sinal Essas que é É o perreiro É o terror Olha Olha Tão de cheireiro Olha Olha Muito grande Liga Boa Corrida do Brasil Boa Corrida do Brasil Aqui não tem Sabe o que não De garanaca Então Dragão Olha o dragão Esse bicho é nojento Esse bicho é nojento Esse bicho é nojento Esse come mesmo Só coisa podre Está vendo? O bicho é nojento Quem vai fazer a terra Dragão de comodo Olha Olha o sapinho Olha o sapinho Olha o sapinho Tomate Tomate O sapinho não vai errar Tomate Tomate Dragão em comodo Outro dragão? Ah é Parece que está caído ali A festa aí Está enganado Serpente Rei da Califórnia O bicho está entediado Sabia? Isso aqui não é vida não Rei da Califórnia Serpente e rei E essa daqui É serpente Oriental Rinho Oriental Isso deve morrer No monte de dinheiro O bicho é ojento Gente Os bichos são muito Esquisitos Os bichos são muito doidos A galera parece que está Tudo empagado Parece que passou um Sei lá Eu acho que está Na hora de eles acordarem Olha que maneiro O dia que vem saindo Olha Vamos para lá A gente bora para lá Continuação de Lisbon Zoológico A guia Trazendo para conhecer A guia? É você não é a guia? Hoje você é a guia Você quase faz parte da família Com esse traje Com esse traje que você está aí Linda Espetacular Maravilhosa Poderosa Quer fazer uma declaração De amor para mim? Aproveita esse momento Antes que os búfalos Vêm e me ataquem Seus últimos momentos Vai, fala rápido Que eles estão vindo I love you I love you GT, my name Olha só Deixa eu falar um negócio Para vocês Presta atenção Sua mãe não quer Te dar de mamar agora Ouviu? O negócio dela Agora é comer Hein? Oi Ei Oi Fala comigo Ei Ô metida Ô metidinha Não vai falar comigo não? Hein? Não vai falar comigo não? Caraca Ô povo Ô povo Sem sensibilidade Você não dá nem ideia, né? Olha lá, Cris Olha aí Olha aqui, Cris Olha Olha ali Cara feia Olha, olha Querendo pegar um no outro Meteu o chifre um no outro Olha ali o outro Sozinho Tá aqui Olha como é que ele tá respirando Tá vendo assim? Esses bichos não tão puros não Eles tão tudo dominados Olha lá Cada um tem um chique nervoso, mano Olha esse Esse Não, fala pra mim que esse bicho tá bem Tá com mal de parques Olha lá É o que que tá acontecendo? Fala pra mim Tá cansado Hein? Fala comigo Tá cansado Cansa, né? É um peso danado, né? Deve ter tomado Foi um pau Que a gente não viu, né? Olha lá Olha lá Olha lá o grandão É ruim Ah, é Eu tomo um negocinho Com o meu cunhado Olha Ele tá vendo até Os barrotes tortos Barrotes tortos Os barrotes estão tortos Olha lá Aí o negócio Chegou ele tortar o cabeção Olha lá Até os barrotes estão tortos Isso é o que? Como é o nome? Isso é muito É os barrotes tortos Bizonte americano Cara, é muito maneiro É o bizonte É o maior animal terrestre da América do Norte Sendo um bovídeo de corpo maciço Caracteriza-se pela cabeça grande em relação ao corpo E pela curvatura muscular Semelhante a uma bossa Tá coçando o botifine, né? Tá coçando o botico, né? É filhote É o pai O pai é o pai que tá lá em margem Come here Come here Come here Ei Demais Demais, demais, demais Olha, eu quero o meu dinheiro de volta, hein Vou botar no livro de reclamação Que não tem telefério Paguei R$22,50 Não vi o golfinho E nem vi Tu vai ver se eu não vou reclamar Vou Vou botar no livro de reclamação Quando a gente chegar Já sabe, né? Portal da queixa Portal da queixa Quero o meu dinheiro de volta É verdade É claro Mas é verdade É claro Que conversa é essa? É de dinheiro Pago R$22,50 Tem um desconto Hein? Pode isso, Brasil? Não pode Parque Arco-Íris, ó Rainbow Park Cadê? Olha isso, gente Rainbow Park Olha a quantidade de pássaros Olha a tirada Oi 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 Vem cá, vem Vem, neném Vem, neném Ei Oi Oi Tá aí Tudo fechado Viemos nós Vem, neném 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 Tchau.